E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World fazendo vídeos de reabastecimento aéreo. Mais uma vez, FA-18C Hornet. Eu passei aqui pelo editor só para mostrar as condições de tempo que nós vamos enfrentar. É... data julho de 2020. A nossa configuração, como você pode ver aqui na tela do lado direito, vai ser essa aqui. A base de nuvens, direções de vento para cada altitude, visibilidade e não vai estar chovendo não, pessoal. Só que justamente na altura onde nós vamos estar, mais ou menos 16 mil pés, vai ter um vento mais ou menos cruzado de 17 KTS. Turbulência. Espero que seja o suficiente para ficar interessante o reabastecimento. Ou seja, vamos enfrentar vento lá em cima. É melhor que turbulência. Eu já vou falando. E você vai ter de trimar a mesma aeronave. Além disso, eu vou deixar esse layout aqui. Vamos deixar um dos tanques do lado da asa e o outro no central. Vamos carregar um AM-122, AM-9X e o nosso pod. Então, aqui, como a aeronave vai estar... Quando ela está cheia de combustível, os dois tanques, mais o tanque interno, dá 15 mil. Sal, o combustível interno, deixa eu ver minha colinha, dá 10 mil libras. Então, vamos reduzir aqui para 10, como se ele estivesse só com o tanque interno. Então, vamos ter de encher até 15 mil libras. Então, vai ficar bastante interessante esse ré. Ou seja, a aeronave vai ter de ser trimada, porque vai estar vazia lá em cima. Se você estivesse voando do solo, seria mais fácil. Mas, como não dá, vou ter de trimar primeiro. Por isso, acompanha aí. Ok, já estamos aqui dentro da aeronave. Aqui, ó. É, peraí, pessoal. Só trimar isso aqui primeiro. Trima. É, para isso que existe trima. Se a aeronave estivesse no solo, não teria problema. Foca aqui, a gente começou a doar, né? Tem de trimar aqui, até ele estabilizar aqui. Peraí. Estabilizou? Ah, está melhor agora. Aproveitar e ligar o piloto aqui. Beleza, essa posição ali vai dar. Olha como é que está ali a nossa visão externa. Oh, que coisa bonita. Só configurar um negócio assim rapidinho aqui. Beleza, beleza, beleza. Esse aqui a gente desliga. O preset eu já sei, que é o 18. Vamos pegar um mapa aqui, para facilitar no Takan. O nosso Takan é... Peraí. 31x, para facilitar a minha vida. TCN. AA. Ligado. 31. Enter. Olha ele aqui, já está logo ali na nossa frente. Que bom, vai passar aqui do lado. Olha ele aqui no radar. Vamos ver que altura que ele está. Beleza, 16.250. É, não vai ser fácil não. Vamos desligar o radar aqui, porque o procedimento manda, né? Peraí, cadê você? Aqui, estamos com... Tínhamos 10.000, né? Vamos ter de encher o tanque até dar 15.000 libras. É, beleza. A sonda eu vou ligar assim que estiver perto. Cadê ele? Ele está passando do lado aqui, ó. Aqui, ó. A ele aqui, ó. Dá para ver aqui no mouse? Beleza, já achei. Peraí. Vamos tentar não perder ele de vista ali. E aqui, negócio. A aeronave está para um lado e o vento soprando ela para o outro. Olha ele ali na nossa... No nosso hold. Olha como é que o céu ficou bonito. Bonito é não ter de segurar essa coisa aqui, filho. Está ventando. Ok, não muito perto, senão você passa. Ainda não quer passar, porque senão nós vamos ter de editar o vídeo, né? Dá para você ver aqui, ó. Olha o alinhamento do hold aqui, ó. Como é que o vento está, ó. Ó. Beleza. Ah, esse rébo vai ser bom demais. Não sei se pode fazer isso, mas a gente vai fazer aqui no DCS. Vento cruzado, senhores. Você vira, piloto. Tudo ok, tudo ok, tudo ok. Bora lá. Ok, vamos colocar 15 mil. Bora lá. Com o vento cruzado ou não, nós temos de encher o tanque. É, só mostrar um negócio para vocês. Olha lá fora, como eu mostrei lá no editor. Olha o layout. Além de estar ventando, está tudo pendido para o lado. Não passa, não, filho. Senão nós temos de cortar o vídeo e editar. Dá uma trimada aqui. Espera aí, pessoal. Arradinho. Ah, agora está melhor. Mas aqui, olha o hold, como é que ele está torto. É, é, é. Olha lá, a famosa curvinha dele. É que ele está configurado para reabastecer assim. Beleza. Aquele esqueminha, pessoal. 10 graus para baixo. No oil para o sexto e visão periférica. Vamos ver se a gente coloca 15 mil libras de combustível aqui. Com ou sem vento, cruzado ou não, nós temos de encher o tanque. Mais perto e peça pré-contato de novo. Ligar a sonda, né? Senão fica difícil, né? Calma, volta. 250, foi o que ele falou. Pré-contato. 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 Um para o outro. Ok, bora lá. Aonde conversa? Porque não o vídeo fica longo. Não tem coisa pior no mundo que assistir vídeo longo no YouTube. Ainda mais nessa época de quarentena. Isso aqui é só um revo com vento cruzado, senhor. Só isso. Só isso. Bora lá. Autorizado. 10 graus, visão periférica e não olha para o sexto. E não calvolgue, não deixe a aeronave calvolgar. E mantenha o acelerador pressionado, porque com esse vento cruzado aqui, ele vai perder velocidade fácil, filho. Asa lá. Visão periférica e não olha para o sexto. Não olha para o sexto. Mantenha essa posição se possível. Não se preocupe com o combustível, não. Quando ele encher, ele avisa. E lembre-se, na medida que a aeronave vai enchendo o tanque, ela vai pesando, tá? Ela vai perder velocidade. Então, você tem que ter um ponto de referência ali. Um ponto de referência para manter ele pressionado, o acelerador aqui. Naquele esqueminha, pessoal. Um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Olha lá. Opa, opa. Vai soltar, vai soltar, vai soltar. Mantenha pressionado. Vai soltar. Solta não. Solta não. Olha o que eu falei. 11 mil libras. De novo. Não deixe isso esfumir, não. Olha lá. Olha o que eu falei. Dá uma estilingada, vi. Ficou um pouquinho mais pesado, né? Vamos de novo. Sem pressa nenhuma. 15 mil libras. Visão periférica. Não olha para o sexto. Visão periférica. Não olha para o sexto. Não deixe a aeronave cavalgar, senhores. Esquenta não. Esse é o trabalho dele. Contact. You're taking fuel. 15 mil libras, senhores. Não deixe ele subir, não. Senão ele desconecta também. E ele vai pesando. Vai pesando. E relaxa os músculos aí. Não adianta ficar apertando o mancho até sair água aí, não. Que não vai adiantar, não. Relaxa. Olha como diz o outro. 12 mil. É ruim estar contando, né, filho? E naquele esqueminha. Ventando, senhor. Vento para um lado e aeronave para outro. Já já ele enche o tanque. 13 mil. Tenta achar um ponto de referência com o olho periférico ali à direita. E mantenha. Não sobe muito, não. Senão ele desconecta. Vai para frente. Vai para frente. Vai para frente. Mais um pouquinho para frente. Mais para frente. Consegue uma folguinha. 14 mil. Mais uma folguinha. Que ele está enchendo o tanque e está pesando. Mais uma folguinha. Mais um pouquinho para frente. A janela lá no avião tanque. Beleza. Obrigado. Vai com Deus, amigo. Faz assim, né, pessoal? Com o vento cruzado ou não, a gente tem que se virar aqui em cima. Ele vai para um lado, a gente vai para o outro. 15 mil. Então, eu havia comentado no começo do vídeo. FA18C, Ronat. Revo com vento cruzado, senhores. Aqui não tem disso, não. Com ou sem vento, nós temos que fazer revo. Espero que o vídeo tenha sido útil. Não esquece de dar o joinha, não, pessoal. Valeu. Fui. Fui.